A reunião aconteceu na Câmara Municipal de Vereadores e contou com a presença dos diretores da CDL e dos membros da mesa diretora, o primeiro secretário, Marcos da Rosa, o vice-presidente, Beto Tribes, além do presidente da Câmara Municipal, Wanderlei de Oliveira. A CDL se apresentou aqui à diretoria, assim como a mesa diretora também, oportunizou e colocou os trabalhos que estão sendo realizados pela Câmara de Vereadores, assim como a CDL também trouxe contribuições, apresentou sugestões e ainda mais solicitou que novas reuniões nesse estilo fossem feitas para aproximar mais os empresários do poder legislativo do nosso município. Na reunião, os parlamentares firmaram o compromisso de acelerar o processo da revitalização do centro histórico e conversaram sobre assuntos como a nova ponte do centro, a nova penitenciária, a vinda do campus da Universidade Federal de Santa Catarina para a cidade, a nova sede do legislativo e o potencial turístico da cidade. É importante para que a gente consiga discutir os assuntos pertinentes à cidade, essa aproximação eu acho que é muito importante. Nós conhecemos os projetos da Câmara de Vereadores, a Câmara de Vereadores conheceu os projetos da CDL, que é uma entidade hoje que se dedica muito não só para o varejo, mas para todas as causas da cidade. E nós devíamos essa visita, até porque o presidente Wanderlei quando assumiu nos convidou, já fazem praticamente sete meses, nós não tínhamos conseguido ajustar as agendas, o que foi possível hoje. Então, para nós é importante vir conhecer o novo espaço legislativo, que muitos dos nossos diretores ainda não tinham conhecido, e principalmente essa aproximação mesmo, né, conversar os assuntos pertinentes à cidade, vermos o que em conjunto a gente pode fazer para melhorar o nosso dia a dia, enfim. É de suma importância que as entidades privadas estejam em harmonia e em sintonia com o poder legislativo, porque a gente só pode construir uma comunidade, uma cidade melhor, quando os interesses forem os mesmos e a gente estiver trabalhando em causa de um engrandecimento. O encontro pretende traçar uma agenda positiva para o município. De acordo com o presidente da Câmara, a participação da sociedade organizada fortalece o parlamento municipal. Esta reunião que tivemos a oportunidade de fazer com o CDL e praticamente toda a direção do CDL, mais uma ação positiva e propositiva da Câmara de Vereadores, quando nos dispusemos a conversar com todas as organizações de Blumenau. E desta longa conversa com a direção do CDL, alguns encaminhamentos, muitos esclarecimentos e questões que dizem respeito à vida da nossa cidade foram tratadas. Então, penso que ao fazermos esta avaliação, ao abrirmos esta porta, ao mantermos as portas da Câmara de Vereadores abertas também para a sociedade organizada, nós estamos impregnando uma forma diferenciada de trabalhar e seguimos nessa forma diferenciada de trabalhar.